Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. São seis e cinquenta e um desta quinta-feira, dia 30 de abril. Antes de falar algumas notícias, algumas informações, o que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo. Primeiro, quero desejar boas-vindas a esses novos inscritos aqui no nosso canal, tá? A todos vocês que se inscreveram hoje, entraram uma turma grandiosa aqui, se inscreveram, o meu muito, mas muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês. Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. A nossa filosofia qual é? É deixar vocês mais bem, bem informados, com notícias e informações. Deixar vocês bem informados, tudo do nosso glorioso Botafogo, tá? Obrigado mesmo. Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. Se tiver oportunidade, dá uma passada lá no nosso site, fogão24horas.com.br. Segue as nossas redes sociais, tá? No Instagram, a gente está lá no Instagram, estamos lá no Twitter, no Facebook, tá? E tudo mais, tá? Só seguir as nós. Agora, nós estamos com o nosso grupo do WhatsApp, do Fogão 24 Horas. Caso vocês queiram entrar no nosso grupo do WhatsApp, é simples. Aqui embaixo, nesse comentário desse vídeo, é você colocar seu nomezinho, seu primeiro nome, você colocar o nome todo, primeiro nome, tá? O DDD, que geralmente é com dois números, e o seu número do telefone, que geralmente é com nove, tá? Então, seu nomezinho, DDD e seu telefone. Que assim que puder, eu aqui vejo as mensagens e cadastro vocês no nosso grupo do WhatsApp. Qual é a vantagem? Conhecer novos montafoguenses, espalhado no Brasil e no mundo, e também, na palma da sua mão, vocês vão estar bem informados, diariamente, tá? Porque lá no meu site, no fogão24horas.com.br, todos os dias, todo minuto, toda hora, eu coloco notícias lá, informação. Vai chegando, eu vou colocando, vai chegando, não vou colocando. Tem dias que é mais de 20 notícias diárias. O que que eu faço com minhas notícias? Eu compartilho com as minhas redes sociais. Eu vou lá no meu Facebook, eu vou lá na minha fanpage no Facebook, vou lá no Twitter, vou lá no Instagram, compartilho todas as notícias. E agora não, agora eu tô compartilhando e vou compartilhar no meu grupo do WhatsApp. Então, vocês na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, estiver na rua, na fila do banco, dentro do restaurante, aonde você estiver, na palma da sua mão, vocês vão estar recebendo as notícias fresquinhas, fresquinhas, o que está acontecendo com o nosso glorioso Botafogo, tá? Caso vocês queiram, fique à vontade. Agora, que vocês estiveram hoje, chegaram agora, não esqueça, tá? Ativa o símbolo do sino, coloca o símbolo do sino para todos, para você estar sempre recebendo os nossos vídeos, se não, vocês não vão receber, mas vocês têm que ativar o símbolo do sino, tá? E é isso. No final desse vídeo, ainda tem mais alguns avisos, que eu vou falar aí para vocês, tá bom? Vamos lá, notícia importante que aconteceu hoje. Alguma notícia que mexeu nas redes sociais, mexeu com a torcida, deixou a torcida meio assim, ameaçado. Vamos lá, já vou logo falando qual é a notícia. Bem, lá no Twitter, o agente do Cristiano Ronaldo, você sabe quem é o Cristiano Ronaldo, famosíssimo, né? O agente dele, do Cristiano Ronaldo, pode levar Luiz Henrique do Botafogo, lá para o time dele. Então, se isso criou um rebuliço nas redes sociais, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, rebuliços. Então, o que que acontece? O nosso diretor, Ricardo Rottenberg, disse que a multa dele ficou aqui, a multa de contas, que é isso, todo mundo falando valores totalmente errados. Então, ele veio na rede social, e falou assim, Ricardo Rottenberg, é 30 milhões de euros, a multa, para levar Luiz Henrique. Isso, transformado em nosso dinheiro, ficaria em torno de 178 milhões de reais. Esse é o valor de Luiz Henrique. Caso ele quer contratar o Luiz Henrique, é nesse valor. Multa de 148, 178, tá? 178 milhões de reais. Esse é o valor para tirar Luiz Henrique do Botafogo. Bem, se vai, eu não sei. Mas, tem uma fonte que me falaram que vão entrar, vão mandar propostas. Por enquanto, ainda não. Mas vão receber a qualquer momento, entre hoje, amanhã, esse dia, a semana que vem, tá? Em breve. Em breve vai receber. Em breve, vai em breve mesmo. Eles vão receber, o Botafogo vai receber uma proposta para tirar Luiz Henrique do Botafogo. Em breve. Nós vamos ter essa notícia oficial mesmo, tá? Mas, os rumores lá na Inglaterra, né? No time lá do Cristiano Ronaldo, lá no país dele, lá, que é Tajucano, é, já a imprensa lá, já até falou sobre isso. Então, aonde há fumaça? Há fogo. Então, provavelmente, Luiz Henrique deve ser negociado em breve. Esse dinheiro, se não for pinhorado, né? Tem essa também, né? Mas, ele vai vir com o Botafogo, que isso é insacional. Já lhe enviou os cofres do Botafogo por um bom tempo, já coloca tudo, a casa mais ou menos organizada, ainda dá para até contratar alguns jogadores aí, fechar alguns negócios. Mas, vamos esperar. nada ainda certo, nada confirmado. É confirmado, sim, a notícia, né? Mas, ainda não tem nada certo. Tá? Vamos aguardar. A outra notícia, a outra informação, é que saiu a decisão da penhora dos 18 milhões de reais que o Botafogo tentou reverter a decisão da justiça, daquela penhora de 18 milhões de cinema, que eu coloquei a notícia no nosso site, até divulgui aqui no nosso canal, que seria agora para abril, mas a decisão já saiu, tá? Os advogados da União não aceitaram, porque o Botafogo colocou o seu shopping, shopping centro que pertence ao Botafogo ali, ali perto ali do Rio Sul, ali naquela localidade, Praia do Botafogo, aquele local ali, aquele shopping ali do lado ali da sede do Botafogo pertence ao Botafogo. Então, aquele shopping está no valor de 100 milhões de reais. E a União não, como é que se diz, não aprovou o Botafogo que queria resgatar os 18 milhões e dando como penhora, penhora não, como garantia, dando como garantia o shopping. Mas isso, a boa, não tem, não vai ser possível. Então, ainda continua, então, os valores de 18 milhões penhorados na justiça. Agora, outra sensacional notícia, sensacional, hoje foi o último dia de contrato de Fernandes e Vitor Rangel. Então, oficialmente, os contratos deles encerraram. Não pertencem mais ao Botafogo, estão fora por completo. Fernandes e Vitor Rangel. Sensacional. Bem, como eu falei no vídeo de ontem, né, sobre a mudança profunda que o Botafogo já está acontecendo, isso já, realmente, eu falei que vai acontecer mesmo, tá? e já está acontecendo essas mudanças profundas no Botafogo. Saídas de jogadores vão acontecer, no caso, os jogadores vão sair, outros irão chegar, tá? O Botafogo já está avançado a negociação de alguns jogadores, alguns já estão adiantados a negociações, tá? assim que o futebol voltar, está um projeto aí para voltar agora dia 17 de maio, o futebol, então, é isso aí, assim que voltar, estiver tudo quente, tudo tranquilo, aí o Botafogo volta às negociações com esses jogadores, então, já está tudo encaminhado. Agora, a outra informação, que o Botafogo já, o Corinthians, o Corinthians, já deu uma lista de jogadores para o Botafogo, e o Paulo Autuório vai analisar quem interessa, quem não interessa, para aquela troca de Marcinho, Marcinho indo para o Corinthians, e o Corinthians cedendo um ou dois jogadores, então, o Corinthians já deu uma lista enorme já de jogadores, e o Paulo Autuório que vai analisar qual que ele quer, se quer, se não quer, então, é isso aí. Então, a qualquer momento, a gente deve ter essa notícia da troca, oficializando a troca de Marcinho para alguns jogadores do Corinthians, tá? Essa é a outra notícia. A outra notícia que eu falei agora no vídeo anterior, que está em todo vapor a reforma, a construção dos campos do novo CT. Já está em andado, já, já está andando, né, o processo já da, da, do, dos campos, né, da reforma, da colocação dos campos novos, então, com o dinheiro dos Moreira Sari, que está ajudando a isso, provavelmente, a promessa, realmente, agora, é que no ano agora de 2021, já esteja tudo pronto, até o final do ano, já esteja tudo pronto lá, para aí sim, o ano de 2021, o Botafogo pode até fazer uma pré-temporada lá, usar as estruturas e tudo mais, desse novo CT do Botafogo. sensacional, né, notícia legal, tá? Antes de encerrar esse vídeo de hoje, é, vocês estão reparados aqui, tem três canecas aqui, cada um de um modelo diferente, tá? Eu vou pegar ali, para vocês verem melhor. Tem essa, olha como é que é, essa é uma, tem a outra, a outro modelo, tá? E tem a terceira, que é essa aqui. O que que acontece? Essas três canecas e mais duas camisas, nós vamos realizar um grande sorteio aqui no nosso canal, tá? Vão ser cinco pessoas sorteadas. Três delas, vou ganhar cada uma uma caneca dessa. E vou sortear mais duas camisas, cada um vai ganhar uma camisa. Então, primeiro, uma caneca, segundo, outra caneca, terceiro, outra caneca, o outro, camisa, o outro camisa. Então, vão ser cinco pessoas. Para participar desse sorteio, vocês têm que clicar no banho aqui, no banho não, no vídeo que eu vou deixar aqui, é o vídeo do sorteio. Então, conclusão, chegando à meta de mais de 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou realizar esse sorteio. 10 mil e cinco, 10 mil e dez, eu já vou começar, eu vou começar a realizar o sorteio aqui, tá? O que que acontece? Vocês vão lá, cliquem naquele vídeo, no comentário daquele vídeo do sorteio, vocês vão escrever assim no comentário, já sou inscrito e quero participar. Só isso, tá? Mas, para você participar, vocês têm que estar inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Então, não nesse de hoje, nem de ontem, nem de ontem, não, não. Se vocês colocarem aqui, babou, vocês não vão ganhar nada, tá? É só naquele vídeo, no comentário daquele vídeo que vocês vão entrar no sorteio. Cinco pessoas, tá? Três canecas e mais duas camisas personalizadas aqui do nosso canal, tá? Essa era uma novidade. A outra, eu quero agradecer e muito a vocês pelos joinhas que vocês têm dado nos nossos vídeos, obrigado pelos likes, obrigado mesmo, tá? Obrigado pelos comentários que vocês têm realizado aqui nos nossos vídeos. Agora, eu conto com a ajuda de todos vocês. Vocês novos que entraram hoje, me ajudem, vamos fazer cada vez mais essa família crescer, tá? Vamos chegar aos mais de 10 mil inscritos rapidinho, com a ajuda de todos vocês, tá? Com todos vocês mesmo, tá? Conto com a ajuda para a gente chegar rapidamente esses mais de 10 mil inscritos. Aí, chegando, já vou fazer o sorteio aqui das canecas, das camisas, nossas aqui do canal, tá bom? E amanhã de manhã, no café, no fogão 24 horas, vai ser um café especial. Depois eu digo o porquê, tá? Amanhã de manhã, o café vai ser especial. Só amanhã, vocês vão saber o porquê, tá bom? Saudações, alvinegras, a todos. Fica com Deus. Uma bela noite para vocês. já são sete e sete da noite, já, tá? E amanhã de manhã, no feriado, primeiro de março, estamos aqui, tá? De manhã cedo, estaremos aqui com o nosso programa Café com Fogão, 24 horas. Tá ok? Um abração a todos. Saudações, alvinegras. Fogão, Fogão Obrigado.